Galera, tudo bem com vocês? Galera, eu estou aqui hoje nessa maravilha aqui, ó, Praia das Dunas, a Praia das Dunas, essa praia maravilhosa, vou dar um giro aqui rapidinho, olha só as duas aqui, ó, olha lá no fundo, olha que maravilha, e o detalhe dessas areias que elas são grandíssimas, pessoal, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês ali, agora eu não sei, galera, eu só sei, eu não sei se a praia está cheia, se tem gente, não sei não, mas vamos dar uma conferida lá, vamos fazer o seguinte, vamos lá rapidinho, vamos continuar o vídeo aqui, ó, vamos lá, vamos ver agora, olha só que areia maravilhosa, galera, nossa, só em você chegar aqui nesse lugar, fica apreciando essa areia maravilhosa, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, 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 aqui, ó, ó, que maravilha, ó, olha como é que é branquinha, ó, ó, é lindo demais, mas eu não sei não, pessoal, não sei se a praia vai estar cheia, não sei não, acho que hoje não deu pra errar, hein, tô vendo só os meninos brincando na areia ali, ó, se divertindo na areia ali, ó, e a areia está gostosa? Valeu, valeu, ó, aqui pessoal, olha essa areia, ó, aqui, ó, ó, olha essa areia maravilhosa, aí, ó, é a Praia das Dunas. Ai, olha como era aí, ó Maravilha Daqui a pouco eu passo o nome do canal pra vocês Pra vocês verem vocês lá mais tarde Será que vai dar praia hoje? Vai Então vamos ver se vai dar praia mesmo O menino falou que vai, vamos ver Vamos chegando, galera, estamos chegando, hein Vamos chegando devagar, hein Tá vazia, não, não é possível É a Praia das Dunas, galera Poxa vida, mas vamos ver aqui de cima Olha que maravilha, olha a visão, pessoal Olha a visão da Praia das Dunas Olha Tá vendo aí por que ela é chamada Praia das Dunas? Porque ela é cercada por essas dunas todas aí Que vocês estão vendo Agora, tem uma galerinha aqui, mais ou menos, aqui na frente Aí, ó Tem pouca gente, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada lá no... Vamos dar uma olhada ali no outro monte ali, ó Nas outras dunas, que parece que ali pra trás Tem alguém ali, vamos dar uma olhada ali rapidinho Vamos, galera, vamos caminhando aqui, hein Mas é porque também, sabe o que acontece? São... O horário já tá bem avançado São 15 horas, certo? Corresponde a 3 horas da tarde Muita gente já tá indo embora Porque o vento Porque o vento Tá ventando pra caramba Mas o que acontece? Fica aquele ventinho geladinho Mais uma geladinha Fica todo mundo igual um pinguizinho Fica todo mundo congeladinho Então, galera, vai começando a se retirar mais cedo Aqui, ó, vamos lá Ah, galera, encontrei alguém na praia aqui, ó Aí, ó Aqui desse lado sempre tem mais uma galheira Tá vendo aí, ó Olha o mar como é que tá agitado, hein Olha o mar como é que tá super agitado hoje Mas sempre tem alguém, né? Se divertindo, né, pessoal? Sempre tem alguém Curtindo aquele mar Então, galera, esse foi um vídeo Pra Praia das Dunas Eu estou aqui do ponto mais alto Tá bom? Mas a galera tá aí feliz da vida Curtindo aquela praia com aquele vento Mas Só em você chegar aqui e ter aquela visão Vou falar pra vocês Já valeu a pena Obrigado, né, pessoal? Se inscreve no canal Dê like Ative o sino das notificações Para muito mesmo Muito mais vídeo Um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo aí, galera Vai que eu? Tchau Tchau